Como ser um avivador, um avivalista, alguém que não somente tem uma experiência com o Espírito Santo, mas alguém que transmite essa experiência do Espírito Santo às outras pessoas. O texto de Atos 1, 8 diz, Mas eu recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Cappadocia, Samaria e os confins da terra. Acontece que no texto original ele diz, E recebereis dunamis, e recebereis dinamite na sua mão, para você explodir tudo por onde você passar. Esse poder que a Bíblia fala, não é o poder que te fala, Puto arrepiado, estou sentindo um poderzinho aqui. Não é o poder. O poder do avivamento que a Bíblia fala, ele explode tudo por onde quer que ele passe. Mas a parte B do versículo é igualmente importante. E sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas do grego é maturion. Significa, estarei disposto, se necessário, a ser um mártir. A morrer pelo Evangelho. Mas Cristo jamais será negado através de mim. Em nome de Jesus.